Olá salve salve saúde para vocês forte abraço para você meus inscritos você que chegou aí agora não é inscrito nesse canal tem um botãozinho embaixo vermelho é só clicar e inscrever para ver matéria como essa aqui e a gente ser mais incentivado a produzir matéria como essa gente abraço para você também hoje a gente vai falar aqui de abacaxi no murcho de abacaxi no murcho cerca de seis sete meses depois de implantado estamos aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Seropédica Rio de Janeiro Brasil e olha só o porte dessas plantas plantado com murcho em plástico que coisa linda aí no canal tem vários vídeos né inclusive vídeo da implantação desse desse abacaxi aqui é só vocês procurarem aí por gentileza escreve no busca em cima aí abacaxi murcho vai encontrar esse trabalho aqui olha o porte dessas plantas plantas que já estão quase no ponto de ser induzido nós estamos hoje dia 28 de dezembro já pode ser induzida em fevereiro por aí para antecipar a produção a gente vai fazer esse trabalho e vai mostrar para vocês aí certo acompanha comigo aí mais uma vantagem do murcho que eu vou mostrar aqui para vocês que é em relação à temperatura por isso que eu tô fazendo esse vídeo com esse sol quente aqui para mostrar para vocês a temperatura acima do murcho e debaixo do murcho aí está a ponteira do termômetro de mercúrio colocado em cima do plástico a certo vamos pegar aqui para ver já tem uns cinco minutos que está aqui para ver a que temperatura chegou que está na superfície do plástico nós estamos no no verão e olha aí 46 graus aproximadamente né eu vou pegar agora o termômetro vou baixar vou baixar vou bater ele para baixar e vou colocar sobre o plástico ao lado da planta na risosfera da planta para ver o quanto mais uma das grandes vantagens do murcho vamos ver se realmente baixou a temperatura né você viu que eu tirei do plástico a temperatura tá caindo já tá em 40 e essa temperatura do plástico acima acima do plástico né então agora vou baixar o termômetro balança para ele baixar né bater estou tentando baixar aqui o termômetro mas não está descendo mais tá vendo vou colocar aqui do lado da planta na risosfera do abacaxi tá aí vou aguardar uns minutos agora para ver para quanta temperatura quanto está medindo a temperatura lá na risosfera então depois de uns 3 minutos eu vou tirar para ver a temperatura lá na risosfera tem que ser rápido que a temperatura aqui fora tá aí 29 graus né você vê que na superfície tá mais de 40 graus na risosfera tá 28 29 graus e aí 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 e aí